Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, é o seguinte, estamos de volta aí com o nosso up do Hunter, beleza? A gente tá aqui em Valchará, no último vídeo a gente começou a fazer as quests aqui, né? Eu peguei algumas quests ali E agora eu tô entregando a primeira pra gente começar a pegar a sequência nova de quests aqui nesse mapa novo Beleza? A gente fez quase todas as quests de alta montanha O que a gente não fez, eu vou deixar pra fazer depois, quando eu tiver no level máximo E é bom também a gente diversificar um pouco o mapa pra não ficar sempre naquela mesmice, né? De upar sempre no mesmo, no mesmo, no mesmo mapa Beleza? Bom, aqui basicamente a gente vai ter que conversar com aquele carinha lá, se eu não me engano Opa, aqui já apareceu um objetivo bônus, a gente vai fazer Porque isso aqui ajuda muito a gente a upar E eu peguei também agora o artefato novo, né? Abençoado seja O peguei um artefato novo lá que nos ajuda Muito, porque ele dá um pet pra nós Se o pet estiver aqui Acho que já é o pet estar lá, ah não, tá aqui o pet E foi, esse pet é o que eu sei que depois dá pra gente mudar ele Pra outra parada, outro Caralho, velho Ela gritou forte, hein? Eu sei que esse pet, depois dá pra gente mudar ele pra outra Pra outro pet Vou ver certinho como que faz, daí eu vou fazer um vídeo pra vocês aí Pra deixar bem legal Pra mostrar bem bonitinho Eu sei que vem aqui Eu sei que vem aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí no próximo vídeo a gente continua desse ponto que a gente parou, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, por favor. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. E é nóis.